A gente entrou numa competição totalmente pra gente desconhecida, né? Porque a gente não tinha disputado aí no Campeonato Brasileiro dessa proporção. O Flamengo era cobrança desde quando você entra, né? O Flamengo, ele não te proporciona você ser vice, ele quer que você seja campeão. E eu ficava olhando no banco ali pro Maracanã, pra aquela torcida, ao mesmo tempo ansioso pra entrar, mas eu sabia que eu ia entrar ali, principalmente no começo, não ia ser fácil, ia ser muito difícil. Jogar bem traz uma confiança dentro do clube e também fora, né? Com imprensa, com torcida, com tudo que envolve o futebol. Fala, nação! Dia de apresentação aqui no CT Giorgelau. Arturo Vidal, oficialmente, é jogador do Flamengo. O chileno respondeu perguntas dos jornalistas e já digo logo, ele ficou muito bem trajado de mengão. Dá uma olhada! Depois da apresentação, Vidal fez um trabalho à parte no campo. E sabe quem tava de olho? Dorival Júnior. É o Maia! Daí! Vamos! Vamos! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Vai! Ae, garoto! Isso! Isso, Matheus! Tu alto, Matheus! Aí! 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 Boa! 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 Excelente! Vamos lá! Isso! Isso! Isso aí, Tom! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos testando! Vamos lá, vamos lá! E na ação, um minuto da atenção de vocês. Tem craque fazendo aniversário. É a camisa 10 da Gávea. A meia atacante Duda completa mais um ano de vida. Parabéns, felicidades e saudações rubro-negras. E também nesta segunda, Arthur Fredenheit, o primeiro grande ídolo e artilheiro do futebol brasileiro, faria aniversário. A passagem mais importante dele pelo Mengão foi em 1935. Obrigada por tudo o que fez pelo futebol, Fredenheit. Fim das atividades por aqui. Nesta terça, a Flá TV volta com mais informações, diretamente do Ninho Durbu. Um beijo, Flá TV é mais Flamengo pra você. Alô, Brasília! Nesta quarta-feira tem Mengão em campo novamente. E o adversário agora é o Juventude. A bola rola às oito e meia da noite. Mas a partir das seis e meia, o assinante da Flá TV+, tem aquele pré-jogo rubro-negro com conteúdos exclusivos. E às sete e meia da noite, a gente abre o sinal também no YouTube e no Facebook. Flamengo e Juventude é a reta final do primeiro turno do Brasileirão. E se tem Flamengo em ação, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Flamengo e Juventude é a reta final do primeiro turno do Brasileirão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.